Música Take 35 tentando abrir o container Dois mil anos depois Ae Faz aniversário Tem a rola aí Eu peguei a roda de um brother emprestado O oxe indo para o chão Acabou de cair no chão Tava aqui a maca dele Embaixo da caixa Caramba derreteu Mano não lembro se era minha senhora Não é meu não, perfeito Tem óleo Não vazou então Aí você está tirando Pô e pela porta não dá? Não velho, melhor lá atrás Liga pela porta Não? Não, foi lá atrás Tira aquela porta do cima e já era Agora tá com as paradas É tudo grande e pesado Tem a rola aí Tem a rola aí É a rola aí Pede né? Aham, pode ver Tem branco? Tem branco Tem branco Tem branco Tem branco Tem branco Foi, Gatão Tá tudo certo Aqui mano Ó, a gente vai vir Entendi ó Com o lado e com o outro Com o outro Tem branco Tem branco Ó Aí De novo Volve cá É aí É ligado Tá ali ó Tá ali a mão Tá ali Só Tô 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 Cadê o WZ? Tem WZ, hein? E aí E aí E aí . . . . Cadê o... Só esse aqui tem um pouco. Cadê o... Esse daqui. Não lembro mais como é que é sentado hoje. Aí, mano. Aí, você. Tô tranquilo. Ah, zero, muito chão, que bagulho de trás, né? Ansioso pra dar? Tá. Agora? Agora que já ligou, que já comprou gasolina, que já tá montando pneu, agora com mais ansiedade, né? Agora... Bora dar um rolê hoje. Quer dizer, tem que estar lá. Mano, a gente chegou de viagem hoje em Orlando. Os caras, tem drift, tem drift. Bora, 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 bora. Falei, velho, não sei nem se o carro liga. Chegou aqui, ligou. Tudo que eu não queria acontecesse. Brincadeira, queria acontecer sim. Mas... Não tava preparado psicologicamente pra esse momento acontecer. Tem que ir? Tem que ir? Vai lá dar uma olhada, né? Coitadinha. Não vai com ela? Não anda. Como assim, mano? Não anda, tem que ir. Tem que botar os filhos aqui, né? Tem, mas vamos só atirar e aí a gente... Tira a desesperada. Vem lá primeiro. Aqui, né? Porque tá inclinado, tá. Vamos tirar o carro, vamos pegar o dianteiro do Tamu. Cara, que duvem bonita. Duvem de fumaça. No oval. Chegou neblina. No oval. Será que eu consigo andar ainda? Bora ver. Essa aí tem uma cidade boa, mas essa aqui tem uma cidade boa. ta uno do새. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mmalseram! Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.